Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos ler um livro aqui que eu gosto muito e eu aposto que vocês também vão adorar. Eu já fiz aí um vídeo lendo ele, só que eu li muito mal lido, porque era no começo do canal, então eu não tinha tanta experiência e aí eu só li umas partes assim meio bagunçado. Agora nós vamos realmente fazer a leitura do livro, tá? E depois a gente pode parar em alguma página específica pra gente continuar em outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. É, esse daqui é o primeiro, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro, só que eu quero comprar os dois novos, que é a Cotadá, não, a Cotadágua não, que é Maria de Azar e o outro lá que eu esqueci o nome, mas os outros eu já li todos, porque minha prima tem e eu peguei emprestado com ela. Ah, pessoal, isso daqui é a coisa da minha cama, tá? Ela é do NerdVader, vocês já devem ter reparado em alguns vídeos por aí, mesmo não gostando muito de aquelas estrelas, eu gosto do NerdVader. Bom, é, tiara de uma banana, um romance em quadrinhos, best-seller do New York Times, Jeff Kinney, aqui é do lado, aqui é a sinopse, mas como eu já vou ler direto o livro, então, é, não precisa, né, ler a sinopse. Gente, eu sei que os vídeos de leitura não tem muitas visualizações, mas likes até que são normais, mas visualizações são menos, menos, menos não, menos não existe. As visualizações são menores, então, se vocês puderem repassar o vídeo para seus amigos, se você quiser mais, aí eu vou continuar na página que a gente parar nesse vídeo, tá? É, mas eu adoro vídeo de leitura, porque você pode até conhecer um livro que você queira comprar e também, é, o barulho de página. Para relaxar é muito bom. Bom, pronto, vamos lá. Diário de uma banana, as memórias de Greg Heffley, por Jeff Kinney. Para mamãe, papai, rei, Scott e Patrick. Setembro, terça-feira. Em primeiro lugar... Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Está um livro de memórias, não um diário. Eu sei que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, Eu disse especificamente que era de um caderno sem a palavra diária escrita nele. Ótimo, tudo que eu preciso é que um idiota me pegue com esse livro e entenda errado. Boiola. Soco. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, Ela está louca. Então só não espere que eu seja tão do queira do diário, isso querido do diário, aquilo. A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que mais para frente, Quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí esse livro vai vir a calhar. Gregory, Gregory, conte sobre sua infância. Você foi sempre tão bonita e inteligente. Aqui estão minhas memórias. Agora show. Flash. 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 Como eu disse, um dia vou ser famoso, Mas por enquanto estou preso no ensino fundamental com uma acampada de débeis. Débeis. Flores. Clique. Amém. Só quero dizer que eu já acho um ensino fundamental a ideia mais estúpida já inventada. Você tem garotos como eu que ainda não deram aquele disparo no crescimento misturados com esses gorilas que tem esse barbear duas vezes por dia. E depois se pergunta porque tem tanto valentão no ensino fundamental. Se fosse por mim, os anos letivos se baseariam na altura e não na idade. Mas por outro lado, acho que garotos como Shrek e Gupta ainda estariam no primeiro ano se fosse assim. Hoje é o primeiro dia de aula e agora só estamos esperando que o professor acabe logo de decidir quem senta aonde. Então, pensei que podia escrever esse livro para passar o tempo. Aliás, deixe-me dar um bom conselho. No primeiro dia de aula você tem que tomar cuidado onde senta. Você entra na classe, joga suas coisas em qualquer carteira e quando vê o professor está dizendo. Espero que todos gostem de onde estão. Porque esses eram seus lugares permanentes. Assim, nessa classe acabei com o Chris Rose na minha frente e o Leonel James atrás. Diz sombrio, chegou atrasado e quase sentou a minha direita. Mas por sorte, na última hora eu consegui evitar isso. Tem alguém aqui? Sim, sim. Na próxima aula eu deveria me sentar no meio de umas grandas bonitinhas assim que entrasse na sala. Mas acho que se eu fizesse isso eu só iria provar que eu não aprendi nada com o ano passado. Greg, pode dar este bilhete para a Shirley? Mas é claro, he he. Greg é um bobo. Cara, eu não sei o que essas garotas tem na cabeça hoje em dia. As coisas eram bem mais simples do ano passado. Se você fosse o corredor mais rápido, eu ficava com todas. E no quinto ano, o mais rápido era a Rony e Bancói. Hoje em dia é bem mais complicado. Agora depende das roupas que você usa ou do quanto você é rico ou se você tem uma bunda bonitinha ou sei lá mais o que. E garotas como Rony e Bancói estão cansando a cabeça e se perguntando o que aconteceu. O menino mais popular do meu ano é o Bryce Henderson. O pior é que eu sempre gostei das garotas. E meninos como o Bryce só começavam a se interessar por ela nos últimos dois anos. Eu me lembro de como o Bryce ia agir antes. Meninas são cocôs fedidos. É. Eu não acho isso das meninas. Mas é claro que agora eu não ganho nenhum crédito por ter ficado do lado das meninas por todo esse tempo. Como eu falei, Bryce é o garoto mais popular do nosso ano. Então isso deixa o resto lutando pelas outras posições. Nossa gente, eu tô ficando com sono com esse vídeo. Sério, eu tô falando que eu tô ficando com sono. E hoje eu tô adiantando o vídeo. Então eu vou gravar 5 vídeos hoje e eu tô ficando com sono. Pelas minhas estimativas, sou o 55º ou 53º mais popular deste ano. E o melhor é que eu vou subir uma posição. Porque o Charlie Davis que está acima de mim vai por aparelho na semana que vem. Vamos ir até a página 10. Tudo bem pra vocês? Tucu, 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 tucu. Eu tento explicar toda essa história de popular tarde para o meu amigo Holly. E que está provavelmente lá pelo centésimo, assim, centésimo, quingésimo lugar Aliás, mas acho que entre uma ele sai pela outra Quarta-feira, hoje a gente teve educação física Então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma escapada até a quarta de basquete para ver se o queijo ainda estava lá E lá estava ele Esse pedaço de queijo estava desde a última primavera Acho que deve ter caído do sanduíche de alguém ou coisa do tipo Depois de uns dias, o queijo começou a ficar tanto bofado e dojento Ninguém jogava mais na quadra onde o queijo estava Mesmo sendo a única que tinha rede da cesta de basquete Aí, um dia, esse garoto chamado Darren Rush encostou o dedo no queijo E assim começou a coisa conhecida como o toque do queijo Funciona assim Se você pega o toque do queijo, fica com ele até passar para outra pessoa O único jeito de se proteger do toque do queijo é cruzando os dedos E aí E aí E aí E aí Mas não é tão fácil lembrar de cruzar os dedos toda hora do dia Eu acabei prendendo os meus convidados e para aqueles casais sempre cruzados Tirei D em caligrafia, mas valeu muito a pena Teve esse garoto chamado Nabial que pegou o toque do queijo em abril E ninguém mais chegou perto dele até o final do ano letivo Este verão Aoi, bisse mudou para Califórnia e levou o toque do queijo junto com ele Só espero que ninguém comece o toque do queijo de novo Porque eu não preciso mais desse tipo de estresse na minha vida Então vamos parar aqui na quarta-feira Esperamos aqui pessoal Na quarta-feira Página 10 No próximo vídeo, se vocês gostarem desse vídeo Iremos para a quinta-feira Tocu 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 variable Tocu 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 overstap Tocåtuga tocu carreira Tocu 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 deste vídeo Tocu 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 Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like Para me fazer mais e continuar essa seriezinha Lendo esse livro Deixe seu like para mais vídeos Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva Me adiciona nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui Eu espero que você tenha gostado Bons sonhos e até a próxima Eu posto ASMR todo dia Quase né, às vezes tem dia que não dá para postar mais Eu tento postar o máximo de dias possíveis Então, adeus Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau